Oi, tudo bem? Aqui é o Vilmar Gusberti e eu tô gravando esse vídeo rápido só pra dar alguns recados importantes, tá? Quero começar dizendo que eu sei que esse mês eu publiquei poucos vídeos aqui no canal, poucos vídeos de aulas, né, de dicas mesmo, mas isso tem um motivo muito especial, que é que eu estava focado na gravação do meu primeiro curso online. E felizmente eu terminei, eu gravei tudo já, já editei, já upei na plataforma, já tá tudo organizado, os modos, as sessões, tudo. Tá faltando alguns PDFs que eu vou colocar lá entre hoje e amanhã já e nos próximos dias o curso deve ser publicado. Vou publicar ele numa plataforma chamada Udemy. Assim que o curso for publicado, eu vou postar um vídeo aqui, vou fazer um vídeo falando sobre o curso, mostrando e tal. Então pode ficar tranquilo, mas se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque daí assim que eu publicar o curso lá, eu vou avisar aqui e você vai ficar sabendo, tá ok? Só dando um adiantamento aí, né, o título do curso é Fundamentos da Técnica para a Guitarra. Então é um curso que trata da coisa, do básico da técnica, né, de como desenvolver a técnica de uma forma eficiente, digamos assim, né, ou posso dizer da forma correta, né, evitando tensão muscular, evitando usar força em excesso, educando as mãos para fazer movimentos curtos e precisos. Aí você vai aprender a controlar isso, vai aprender bastante sobre postura, eu falo também, utilização do metrônomo, diversas estratégias, né, como organizar ali o treino dos exercícios de técnica para ter mais resultado e até usando menos tempo, digamos assim. Então tá bem legal o curso, ele vai servir para qualquer nível e os princípios e estratégias que eu vou ensinar ali, que eu vou ensinar, mas já tá gravado, né, eles servem para a vida inteira, né, são coisas que eu aplico aí há muito tempo e muitas dicas eu já inclusive dei aqui no meu canal, mas tem muita coisa que eu não tinha falado aqui, coloquei no curso agora, e o legal é que tá tudo organizado em uma sequência interessante ali, tá? Bom, então nos próximos dias eu falo mais sobre o curso, deixa eu falar sobre outra coisa aqui, é, vou falar sobre as apostilas, tinha acabado aqui o meu, o meu estoque de apostilas impressas, opa, deixa eu enquadrar aqui, né, eu tô só com essas três aqui, por incrível que pareça, né, tinha acabado tudo. E aí, hoje eu falei lá com o pessoal da gráfica, tá pronto mais uma remessa que eu vou buscar amanhã lá, tá? Então se você tiver interesse, é só acessar www.estaresescolademusica.com.br loja. Tem um link aqui na descrição, e aí tem lá todas as informações sobre as apostilas. Ali no site tem imagens das apostilas, né, mas tem lá detalhado o conteúdo de cada uma delas, tem vídeos com resumo do conteúdo delas, inclusive, tem lá depoimentos de quem já adquiriu as apostilas, então dá uma olhadinha lá, não custa olhar, né, e se você se interessar, adquira aí, porque daí também vai apoiar o meu trabalho e vai ter muito material para estudar, né? Eu aposto que alguns de vocês que estão assistindo já têm as apostilas, podem comentar aqui no vídeo o que vocês acharam. É bastante conteúdo, tem vídeos gravados aí de apoio dessas apostilas, tem grupo de estudo no WhatsApp, enfim, e eu dou o suporte, tá? Qualquer dúvida, me pergunta que eu tento ajudar do jeito que eu posso, né, respondo as perguntas e tudo. E o outro assunto, né, só para não dizer que eu só vendi aqui, né, que eu só estou vendendo aqui, divulgando minhas coisas, é uma coisa muito legal que eu quero que vocês vejam, que é um vídeo gravado por mim junto com o meu amigo, o Augusto Rosa, do canal Samurai Guitar, ele veio aqui, na minha sala de aula, nós gravamos juntos um vídeo aqui que ele postou hoje no canal dele, tá? A gente bateu um papo sobre os principais erros que todo guitarrista comete. Então a gente falou sobre os erros, cada um falou sobre os erros que cometeu, a gente acabou escolhendo cinco principais, assim, cinco erros, tá? Então o título do vídeo é Cinco Erros que Todo Guitarrista Comete. Tá lá no canal Samurai Guitar. Vou deixar aqui o link na descrição. Saiu hoje mesmo, o vídeo tá muito legal, né, um bate-papo descontraído e ao mesmo tempo bastante instrutivo e faz a gente refletir bastante sobre os erros que a gente comete, tá? Então acessa lá o canal Samurai Guitar, assiste esse vídeo. É isso aí, né, por hoje, então, eram esses os recados que eu queria dar. Abraços aí! Abraços aí!